Mas já sai e sai e sai e sai. É isso? É um viadinho. Caralho. Sabe o que foi isso? Isso foi uma homenagem a vocês no último mapa que vocês estavam ativando tudo sem falar porra nenhuma, que nem uns louco, otário, entendeu? Agora é que a gente vai lá devagar. Ah, cala sua boca. Entendi. Você chora e chora e continua chorando. Você reclama demais, cara. Claro, vocês me fodem e eu jogo pra caralho. Ih, toma aí que meu jogo tava pra caralho. Deve jogar. Ó, eu vou repetir o que eu falei antes da gente começar a gravar. Estou preguiçozinho na tarde e não me estressa não. Não tô com paciência pra lidar com seus estresses, japonês. Namorar, hoje não. Me diz uma novidadezinha na tarde, então. Ô, mano, esse teu cu, esse teu cu horizontal, ó. Olha esse seu cu horizontal. O que seria um cu horizontal? Ficou meio estranho essa frase, hein. Você nunca ouviu aquele estereótipo escroto de que japonês tem a chota horizontal? Nossa, mas você é uma pessoa muito feita. Olha as coisas que você veio falar no começo de vídeo, velho. Que coisa aleatória, é uma coisa desrespeitosa. Caralho, que pessoa maior do cara. Mas existia essa piada, cara. Mas sempre existia essa piada, velho. É sério. E aí você resolveu fazer ela do nada, assim, no cu. Aí eu resolvi saber desse teu cu horizontal. Não tem interesse no meu cu. Sai daqui, velho. Estou roubando. Sai daqui. Esses tolens também, otário. Ô, seu ladrãozinho. Seu ladrãozinho. Você acabou de vir roubar na minha janela. Talvez um bíter ali de trás, não, maldito. Ladrãozinho. Talvez um bíter ali de trás, não, tá aí? Do que que ele vai? Não. Não, não. Olha só. Nada, a gente tava muito próximo de zerar esse mapa, eu acho. Não tava. Você falou que era só metade da minha. Que metade, velho? A gente tinha aberto o túnel. O túnel era o final, velho. Fala nos posters que o túnel é o final. Só que a gente não conseguiu nunca chegar no túnel. Vocês morreram. Ah, nós morremos, né? Vocês morreram. Me deixaram só esse mapa. Não é fácil, não, filho. E aí vocês morrem, me deixam sozinhos. Quando eu fico sozinho, a culpa é mídia de toda forma. Entendi. Claro, no teaser era facinho você fazer. No teaser, meu Deus do céu, sou sete. Era easy. Entendi. Muito espaço. Muito queijo. Ih, achei que tinha alagado, velho. Ai, janela bugada, janela bugada. Aí, minhas costas aí, hein. Eu tava roubando seus zumbis mesmo. Ah, você tava roubando meus zumbis, né? Seu ladrãozinho de bosta. Eu tava roubando do Hayashi, do Hayashi. Eu sou ladrãozinho de bosta, mas não é o dos seus zumbis, não. Mano, tá me estressando muito essa janela sem... É se bem que essa janela não dá rebuild, né, velho? É que eu tô vendo ela sem madeira suficiente. Eu fico querendo dar rebuild nela toda hora. Olha aí uma pessoa assumindo que tem toque, tá vendo? Não é, que eu sou viciado em rebuild. Entendi, entendi. Ah, sim, deve ser. Ah, eu preciso de arma. Onde é que tem arma mesmo? A gente abriu uma porta. Abre aí, abre aí, abre aí. Quem tem três mil? Você mesmo. E eu não, tô aqui ocupado nesse exato momento. Ó, se eu cair aqui dentro, eu vou meter ele a porrada, hein? Tem munição aí na parede aí, velho, da pistola. Eu tô ajudando aqui o japonês na facada, velho. É, a minha vida ninguém quer não, né? A gente tá fazendo um spoutrap. Eita, fodeu, saiu um... Ajuda aqui, ajuda aqui. Ajuda aqui, saiu uma galera aqui, eu tô falando para vocês. Ai, fodeu, 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 fodeu. Fodeu, calma, eu vou abrir. Vou, abre, abre, abre. Ai, fodeu. Tô vivo. Caralhou, caralhou. Caralhou, ixi, fodeu. Uh, debrei, debrei. Nossa, debrei todo mundo agora. Eu tô limpando aqui. Que arma é essa aqui? Já cheguei matando geral, garoto. Não pega, peraí. É o último. Ó, pegar, pega. Boa. Delezovski. Pô, comprei essa aqui, essa G3 aqui, mas não queria, achei que fosse outra arma. Olha a shotgun aqui, velho. Tá louco, perdeu a shotgun. Aonde, aonde, aonde? Aqui na parede aqui, velho. Não lembra dela? Obviamente não, né? Mas enfim. Não. Ah, vai tomar no corrente. Esse mapa tem uns três dias já. Ah, nossa. Nossa, que tanto de tempo, né? Mais um ano, realmente, é muito tempo. A gente jogou no mesmo dia, eu não lembrava de nada aquele dia. Eu tava precisando, foi mal, eu peguei. Entendi. Tô precisando. Na madrugues. Quer dizer, não sei, né? Hoje é na tarde. Ai, nossa, quase que eu tomo um double hit ali. É, mas devia ser na noite, né? Esse vídeo só sai às 8h30, quer dizer, às vezes tá às 9h, né? Aí tem que subir, que às vezes... Que às vezes sai às 9h30, entendeu? Sei disso. Mas a culpa é do YouTube sempre, a culpa é do YouTube. Deve ser do YouTube. Porra, você foi pra aí, eu tô tranquilo, querido. Vem ninguém dali, né? Porra. Aí eu vou cair. Nossa, eu matei. Normal. É que eu tô só na faca, não comprei nada ainda. Tô estranhando eu não ter caído ainda, aí. Tô unando no NPC, velho. Tô estranhando pra caralho. Aí que se for, eu peguei a 12. Bom, já se preparem pra abrir a próxima porta. É onde mesmo? Ah, meu Deus do céu, não lembra nada na vida, né, velho? Meu Deus, você é muito perdido. Você é muito perdido na life, velho. Ah, essa aqui é por grana, né? Já comprei a 10h36, que é nóis. Tem que chamar o trem aqui pra abrir o próximo Tedber, não é isso? Ah, tem que ativar a energia, mas tem que ativar a energia primeiro. Cadê os zumbis alados aqui? Cara, e aí? O Anchester ou a 10h14? Qual é a melhor? Vai roubar a casa do caralho? Se bem que... É que eu não sei. Essa 10h14, ela atira mais rápido que o Anchester. Bem mais rápido. Mas eu acho que o Anchester é mais forte. O Anchester, cara, é sempre instaquinho, cara. O dano é mais forte, é. Elas são ambas boas. Eu acho que pra salvar a bunda, essa 10h14 é melhor, velho. Essa 10h14 aí. Ah, pra salvar tudo, é. Ai, caralho, por exemplo. Nossa, que cagada vim esse mundo. Cagada, eu vi. Caralho. Eu ia falar, por exemplo, agora. Porque tinham dois ali. Caralho, eu acordei tarde pra caralho, viado. Também, né? Tô lendo que aconteceu. Tá se fudendo. É, não. Acordei tarde pra caralho. Livro. Porra, 1750 essa porta, velho. Tigo mesmo. Tá doglinho às vocês, hein. Mano, o problema é seu. Porque você tem mais pontos, você abre. Ah, cala a sua boca, filho. Só porque eu sou o melhor aqui, eu tenho que abrir tudo. Ah, deve ser mesmo, deve ser. Ué, se eu tenho mais pontos, eu sou o melhor. É, o melhor abre tudo. Ué, nada a ver, eu já abri muita porta. Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, como é que eu não caí? Eu tomei dois tapas e não caí. Eu cheguei aqui, né? Não, 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 eu tomei dois tapas, cara. Acho que é três tapas aqui nesse mapa, eu já levei dois tapas também. Ah, então olha que beleza. Depois você testa pra você ver, é sério, é sério. Eu não vou testar nada não. É, depois você testa é foda. Se acontecer, eu vou ficar agradecido de serem foda. É, tá bom já, velho. Mas eu não vou ficar testando porra nenhuma não. Obrigado, esse Jugger Pro aí de graça, mas... Tô muito feliz com a minha vida aqui. Ô, larga desse ladrãozinho aí, ó. Cala sua boca alada, filho. Olha esse está aqui o caindo. Caindo não, sumindo. Eu roubei o que, eu acho? Como sempre. Deu meu rebuild marotíssimo. Pode abrir a porta lá, Stolen. Ah, posso sim. Se tem mais pontos, você se vire. Cala a boca, você é o convidado. Você tem que ser gentil com as pessoas aqui. Quer atirar o meu setback aqui? É verdade. Ah, é comprar, né? Isso aqui que abre a memória. Comprar, é comprar. Não, como é que a memória às vezes dá um relampejo assim, entendeu? É, entendi. Pô, caralho, que susto. Deixa eu abrir logo essa budega alada. Não abre mais porra nenhuma nessa vida. Eu abro a próxima. Eu já vou abrir até a energia. Cala sua boca. Tá bom que você não abre não. Olha lá. Abri aqui, pronto. Chola mais. Ah, se não só faltava, você queria que eu abrisse a energia também. Uai, era a sua obrigação, mas enfim. Deve ser minha obrigação mesmo. Olha lá, Juggernug, caralho. Eu já salva o meu mundo, sou sete, duas vezes seguidas aqui. Pega o Juggernug aí, já tem ponto. Onde ele fica mesmo? Eu não lembro. Aqui, aqui, aqui. Olha, tomei dois tapas de... Agora eu tomei um terceiro ridículo por trás de um filho da puta que veio correndo. Caralho. Espera aí que eu vou te ver, espera aí. Espera aí. Calma aí que eu tô recarregando a shot, cara. Pronto. Cuidado aí, cuidado aí. Caralho, esse mapa agora foi comprovado. Não vem pra cá pro Juggernug agora não que tá chegando uma galera. Caralho. Cadê? Vai, 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 vai. Vai, compra aí, compra aí. Nossa, que dá um rodoco lá, entendeu? Entendi. Pô, gente, pra caralho, vem de trás aí. Acorda, gente. Cadê a caixa? Tá onde? Sei lá, porque você tá tão viciado em caixa na vida. Eu quero uma arma de dois. Deixa eu chamar lá o trem, velho. Eu não vou trair minha vida. Ah, entendi. Entendeu? Mudou sua vida pra pior, né? Só se for. Eu lembro até hoje, as primeiras vezes que eu joguei zombies com você, você me dando esse porro de que, ah, não sei por que vocês gostam de tanto pra caixa. Não, mas você ia pra caixa antes de comprar uma arma da parede, velho. Não, não, eu comprava uma arma inicial e a minha segunda arma era a segunda na caixa. Tá bom, M14. Claro que era. Era a arma inicial. Não era uma arma inicial, ué, o zombies normal não tem essas armas OP na parede, velho. Mas na frente que eu tô fazendo círculo, só sente. Ó, ele tá chegandinho. Ó, abriu aqui. Eu vou ativar o notebook, eu ativei. Onde que abre a caixinha? Ah, abriu aqui. Abriu aqui, né? Do lado do Juggler. Do lado do Juggler. É, a gente vai ter que chamar o trem lá de dentro do Juggler agora. Dá pra... Oh, tô vendo parada por trás. Oi. Eu não confio nessa 12, cara. Às vezes eu erro o tiro, eu tomo no cu. Saca com a minha mão no PC, é foda, né? Ah, então você não confia na sua mira, né? PC, né, japonês? É, entendi. Aqui comigo é só headshot, ó. Exploda a cabeça do zumbi mesmo nessa porra, garoto. Acredito muito, sim. Cadê o Skidcola? E essa Juggler, hein, cara? A gente não comprou ela, né? Ela deve ser o apêzinha, velho. Ela deve ser o apêzíssima. Ela é dois contos. Onde ela fica mesmo? Como é que abre aqui essa parada da caixa mesmo? Ah, a Juggler era no cachorro, não era? É ali, não era ali, é ali, ó. Não, no cachorro era LNG. Ah, não, o cachorro era LNG. Eu peguei de posta, ele envia o nuque, velho. Ó, compra aqui, ô, seu set, você tem mais pontos? Compre o Tudy Bear. Se fode. Ah, seu, você já tinha comprado, por isso que eu tava querendo... Atrás, atrás, atrás. Porra, ele me protegia, mas você não quer enquanto... Ué, eu tava te ajudando aí. Aí, eu vou esperar pra chamar o trem, senão o japonês vai chorar. Fudeu, fudeu, mata aqui, mata aqui, mata aqui. Tô matando, tô matando, tô matando. Caralho, ainda bem que eu tava de speedcola, senão eu tinha morrido. Pega o Max Zemo, pega o Max Zemo, velho. Calma, tá precisando já? Tô, caralho, peguei. Ai, eu vou morrer aqui dentro, caralho, velho. Essa dose é muito ruim, tá bom? É muito apertado, deve ser ruim mesmo. Eu erro aqui, ele fico fodido, é isso que eu tô falando. Deixa eu ajudar o seu set 500, ele fica fodido aqui. É, na primeira vez que a gente jogou, eu tinha comprado a AK, o Speck e a Pantinela, tava uma deliciazinha. Ó, boa, velho, me salvou, eu peguei o G agora. Ó, beleza. Tem mais um zumbi. Caralho, você tava parado aí, ou é impressão mesmo? Tô recarregando. Ah, tô preso. O G é zumbi. Cadê, cadê? A G36 tá peidando pra matar, velho, já. Puta merda. Aqui é o quê? Aqui é compra... Ah, não, é com o Ted Bear, né? Como é que abre esse Ted Bear aqui? Ah, tem que... Ativar o trem. Ativa o trem aqui dentro do Jogalho. Ah, esse é do trem, né? Pode ativar já? Chama aí, chama aí, chama aí. Pode ativar, vai. Chamei. Pegar o Stamin' Up. Nossa, é verdade. Vou comprar o Quick Revive também. Stamin' Up de shot é uma delícia. Nossa, do nada surge uns malucos na tua cara, rapá. Mas aí, foda também esse jogo, hein? É. É uma zombie, já jogou? Não, mas esse aqui, esse mapa tá escondido. Sai daqui, Storley! Qual é? Tô dando a volta, calma. Porra, maluco. Mas você trouxe os caras pelas costas que me prenderam aí. Vaza, 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 maluco. Vou sair, vou sair. Abri o Ted Bear próximo. Caralho, o Storley me fodeu hardíssimo ali agora. Caralho, eu vou cair. Ai, caiu. Calma, calma, calma. Olha, eu tô preso em quem aqui? Cuidado aí, só sete. O spawn no chão tem crawler. Não é não, é crawler, velho. Não fui eu, que fixe. Caralho, acho que fui eu mesmo até. Eu puxei uma granada errada ali quando eu me enrolei lá. Eu tô tirando, vendo um stun kill. Eu tô com o lado aqui, mano. Eu tô matando, tem um stun kill aqui. Tem um stun kill aqui, tem um stun kill no meu lado aqui ainda. Se esse aí acabar, tem mais. Tu é atrás de mim. Não tá dando não, não tá dando não. Eu vou morrer. Você não foi vivido? Ou foi? Foi, né? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Tô chegando, tô chegando. Ah, morri. Nossa, olha onde eu tava, você viu? Não. Caralho, eu tava na sua frente, velho. Por um passo. Ah, o G que o... O segundo eu não terminei. O G que o Tossete tá usando, eu acho que é da MW3, eu acho. É na MW1. Ué, o recarregado dela é que nem da MW3. É não, o Reloge tá diferente. O Reloge tá diferente, porque ele é do Jugger. A MW2, desculpa, eu falei errado. A do MW2 é a LMG. Ela é mais pesada. Então, vou comprar esse Ted Bear aqui. Não, compra aí, compra aí. Quem é que tá com 5 mil hoje? Ô, ô, ô. Ô, Raiate, peraí, né? Calma aí, tô fazendo uns pontos aqui, filho. Vai comprar a porra do Ted Bear. Sai daqui, você vem mais do que isso. Vai fazer ponto na casa do caralho. Vai comprar a porra do Ted Bear. Estou, você prefere ficar ali no Jugger? Você prefere ficar ali no Jugger? O que é o Ted? É o duro. Cara, o foda é que eu tô sem Jugger, velho. Mas eu fico lá rodando, eu fico lá rodando. Relaxa. Aí, peguei apenas uma venta de bosta. Deixa eu ver se pra cá pro moleque que é de boa. Não, aqui não é bom não. Ai, 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 ai. Eu vou ficar lá no spawn de novo. Eu vou ficar aqui no speedcola, então. Tá. Eu vou fazer uns pontos aqui que eu tô sem, velho. Eu tô fudido. Nossa, eu vou ir de bosta. Assim que eu rolar. Eu tô precisando também. O primeiro ponto que eu tiver eu já vou comprar o Jugger, velho. Caralho, esses zumbis sem cabeça, velho. Foda que tem uns zumbis na tua cara do nada, velho. Exatamente. Acabou de acontecer comigo. Nossa, eu tava indo comprar munição, velho. Tava na frente da arma. Veio o Max Zumbis. Pior que eu nem tinha como avisar esse aqui, tá ligado? Vou comprar um Jugger, comprei. Deixa eu fazer um crawler aqui. Mano, essa bison tem 300 balas no paint, velho. Não mata, não mata. Ah, essa é aquela raqueta do pego, né? Aí, pronto. Aí, deixou o crawler. Dois. Vou fazer ponto. Ah, não. Já tem, já tem, já tem. Deixou o baladov. Esse que eu vou destacar mesmo aqui. Tá aí. Eu vou comprar também. Eu vou ter que trocar essa pistola de bosta. Foi aqui que a gente ficou campeando aqui em dia. Ó, desertio. É nóis. Eu tenho arma do COD4. Ah, não. Tem, é tão delegando na caixa. Acabei de ver. Ó, é IPD, valeu. Falou, velho. E agora? Como é que abrir aqui mesmo? É aqui, ó. Aqui, ó. É só comprar mil conto. É, milzinho. Agora aqui, mano. Eu não lembro. Deixa eu tentar atirar na luzinha ali de novo. Não é, cara. Eu tenho certeza. Quer dizer, eu acho. Não, aí, ó. Acertei. Foi, foi. Porra, então eu atirei lá pelo outro lado e não funciona. É só esse lado aqui. O que você atirou lá é a outra luz. Não é essa luz aí. Mas na verdade não foi essa luz que eu atirei. Eu atirei numa luzinha bem pequena, velho. Que tem ali. Bom, eu vou lá pro Jugger. Cadê o Jugger? Pra cá mesmo. Caralho, eu fico muito rápido com essa Desert Eagle. Ela some da minha mão, inclusive. Tô fazendo círculo aqui nesse lugar do Kalembeck aqui, velho. Bom, agora eu tenho que me decidir se eu vou ficar com a Desert Eagle ou com a Shotgun. Não sei qual que vai ser melhor. É, mas ela tá matando em dois tiros, não em um. Ah é? É, a Shotgun mata em um. Ela tira rapidinho, você faz pô, 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 pô. Ela tira bem mais rápido. Deve ser assim que faz mesmo. Se bem que ela até mata em um, mas tem que ser... Bem certeiro o tiro. A Shotgun é a minha mão também, então tá valendo. Olha. Ó, Bruno, eu vou ativar o notebook. Nossa, certamente eu prefiro a Shotgun, velho. Bem melhor. Ai, travei. Nossa, velho. Ó, Bruno, pega a punta, hein? Isso é muito curto, quando tu tomou uma porrada já era pra tu. Pô, você tá louco com isso aí, hein? Vou comprar a K lá depois, eu acho. Porra, não mata zumbi aqui comigo nessa porra. Ai, caralho. Vai salvar um, vai ser aonde ou não. Vai salvar um, vai ser aonde ou não. Não precisa não. Caralho, caralho, fodeu. Nossa, eu não morri, que sorte, velho. Onde é o Quick Revive? Se bem que aqui acho que só pode ter 4 perks, né, velho? Tem o Quick Revive aí na frente. Tem. Eu não lembro se tinha Mully Kick. Tinha. Tem. Tem. Ah, então eu vou querer. Onde ele ficava? Eu não lembro. Mentira, eu sabia. Aqui, você acabou de comprar a porta dele. Pega, 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 pega. Onde que é mesmo, então? Ah, aqui na minha cara. Comprei o Speed Cola aqui. Comprei o Speed Cola. Comprou a caixa. Aqui. Já abriu o pack a bunch, né? Aqui no dia é tranquilo de ficar, hein. De 3x3, que bosta. Olha, já começou a ir. Não vai me atrapalhar quando eu for passar aqui não, hein. G3 é uma arma deliciosa na vida. G3 é uma arma deliciosa na vida. G3 é uma arma deliciosa na vida.